Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e favorite o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Não, não é possível. Dois, né? Do Gancho e do Zé Duarte. Pega duas camisas para aquele ditado. É, o Gancho tinha que fazer um gol.